Olá, está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Obrigado pela audiência e pela sua companhia. Hoje no programa em destaque a gente vai falar um pouco sobre mais um evento realizado pela ADERES, uma agência que ajuda a desenvolver o Espírito Santo, o empreendedorismo e, inclusive, acabei de receber a informação que me deixou muito feliz, que o Espírito Santo é um dos estados que mais realiza feiras, eventos voltados para o empreendedorismo do Brasil. Quem está aqui comigo é o gerente de artesanato da ADERES, o Juliano Nogueira, que eu quero já agradecer pela presença. Uma alegria te receber, Juliano. O mesmo, Fabiano. Prazer estar aqui representando a ADERES. Bacana demais. Olha, eu já comecei com esse dado, me deixou muito feliz. Eu acho que quando a gente valoriza o empreendedorismo, quando a gente dá espaço, quando dá visibilidade, e a feira é pra isso, você está fortalecendo aí muito, muito, muito a economia. E essa economia que é muito diversificada e que está aí nos pequenos negócios também, não é verdade? É, exatamente. Se a gente for pegar o princípio de que 31% da economia do Brasil vem do pequeno empreendedor, o Espírito Santo é talvez o estado que mais investe nesse sentido. A ADERES é uma agência que tem um poder de alcance junto ao estado muito forte e realmente voltado para o segmento do empreendedorismo. Então, tudo que é do pequeno hoje, dentro do estado do Espírito Santo, a gente tem conseguido levar para esses eventos, tem conseguido fazer com que eles se qualifiquem, os produtores estão cada vez produzindo melhor, o artesão está melhorando o seu artesanato, está se instruindo, se informando. Então, a gente entende que o Espírito Santo, além de estar trabalhando muito no segmento do empreendedorismo, a gente está mais qualificado. Por ser um estado mais enxuto, nós temos um empreendedorismo de primeira linha. Bacana demais. Olha, e nesta quinta-feira, começa mais uma edição, é a segunda edição da feira Cultura, Artes, Sabores e do Empreendedor de Cariacica. Isso aí. É isso? Com a realização e o apoio da Délis, né? Sim, estaremos lá. É também para comemorar o aniversário de Cariacica, né? E vai ser mais um evento, vai ser ali na Alto Laje, em frente à prefeitura mesmo. A estrutura já está sendo toda prontinha, os empreendedores já estão com seus produtos chegando. É mais um evento para movimentar esse segmento. E o que é interessante, Fabiano, em todos os eventos que a gente tem feito pelo estado, a adesão do capixaba, né? Como o capixaba gosta das feiras, né? Ele tem orgulho de comprar um produto rural do seu estado, ele tem orgulho de comprar o seu artesanato. E isso tem sido muito bacana. Onde vai é sucesso e agora a Cariacica está recebendo mais esse evento, segunda edição. Bacana demais. Olha, o evento acontece entre os dias 23 e 26 de junho, ou seja, de quinta a domingo, né? É isso aí. Ali no Trevo de Alto Laje, em Cariacica, bem em frente à prefeitura mesmo de Cariacica. Na quinta começa às 16 e vai até às 22. Sim. Na sexta, que é aniversário de Cariacica, começa um pouco mais cedo, começa meio-dia, vai até às 22. No sábado começa mais cedo, começa às 10 e vai às 22 também para aproveitar o sabadão. E no domingo, de 10 às 18. Acaba um pouco mais cedo, mas também começa mais cedo para você curtir com a família ali um domingão. Bacana. Olha, eu estou vendo aqui as atrações. Olha assim, vão ter atrações culturais, né? Estou vendo aqui, vão ter shows, apresentações. Produtos como flores, cafés, mel, artesanato, embutidos, cachaças, queijos. Olha só, coisa gostosa, coisa legal, né? Só coisa boa. Ou seja, não tem motivo para não ir, viu, gente? Pertinho, quem mora aqui na Grande Vitória ou quem mora mesmo no interior, a gente está falando com o Espírito Santo inteiro aqui no programa. Quem sabe dá para dar um pulinho aqui em Cariacica para poder conferir a feira, não é verdade? Esse é outro charme que nós temos aqui no estado, né? Você vê, antes de chegar aqui eu estava em Piúma, fazendo uma ação lá e já viemos para cá, já estamos em Cariacica. O Espírito Santo tem essa vantagem, né? Então, às vezes você está aí no interior, próximo aqui da região e quer aproveitar um pouquinho mais. Está aí um bom lugar para passear, para fazer compras de produtos de qualidade. Porque, além de também o nosso empreendedor estar cada vez mais melhorando a sua qualidade de trabalho, os produtos são maravilhosos, né? Os embutidos que nós temos aqui, o socol, os doces, o artesanato que é um dos expoentes no Brasil. Então, a gente só tem coisa boa nesses eventos. Olha que legal. Olha, além de todos os produtos que a gente falou, tem aí o espaço Garden, né? Que para você poder comprar produtos da flora, capixaba, né? Isso, flores, enfeitos, arranjos, plantas, suculentos, cactos, muito legal. E praça de alimentação também é espaço cultural, como a gente falou. Vão ter apresentações lá. Também é um espaço cultural. Nós temos essa área de alimentação com bastante... Aí sim, os expositores do dia a dia, né? Um dos produtos mais básicos. O espaço de flores também engloba o empreendedorismo. Eu diria, eu gosto, quando eu estou nesses eventos, eu gosto de pensar que é uma grande festa. É uma festa do empreendedor capixaba. É um grande evento para contemplar todos os segmentos ali. Então, tem de tudo em cada feira que a gente faz. Bacana, olha. Lembrando, aniversário de Cariacica, que é sexta-feira, dia 24, de junho. Tem o apoio da Prefeitura, o Governo do Estado, pela ADERES, não é isso? Pelo SEBRAE também. Sistema OCBS, a Câmara de Dirigentes Logísticos, a CDL. E a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É isso lá do município. É todo mundo junto. Todo mundo junto em prol do empreendedorismo. É isso aí. Bacana demais, gente. Olha que dica legal para o fim de semana. A feira começa quinta-feira, vai até domingo, dia 26. Isso, dia 26, no Trevo de Alto Laje, em frente à Prefeitura de Cariacica. Uma excelente oportunidade. Nós vamos fazer o seguinte, Juliano. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar um pouco mais. Claro. Vamos falar um pouco mais de artesanato. Você é gerente do artesanato. E o Espírito Santo tem um potencial no artesanato muito forte, muito grande. E a gente quer falar um pouco mais de como está esse trabalho aqui também no nosso estado por meio do trabalho da DELS. É muito fácil falar de artesanato. Garantia de qualidade. Bacana demais. É rapidinho. A gente volta já já com o programa em destaque. Não sai daí. De volta com o nosso programa. Hoje recebendo aqui em destaque o gerente de artesanato da DERES, o Juliano Nogueira. A gente está falando sobre a segunda edição da Feira Cultura, Artes, Sabores e Empreendedorismo de Cariacica. E um trabalho que a DERES tem realizado no Espírito Santo inteiro. Eu estava falando com ele, inclusive, que o estado hoje é um dos que mais investe no empreendedorismo. O maior número de eventos voltados para o empreendedorismo, feiras. Isso mostra como o estado está preocupado com isso. Em potencializar, em evidenciar as produções empreendedoras do nosso estado. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Eu queria falar um pouco sobre o artesanato. Você me falou, inclusive, que recentemente esteve no Amazonas, num programa de capacitação. Não é isso? Sim, sim. Esse trabalho é feito em outros estados também? Como que é isso? Bom, é mais uma notícia boa aqui para o nosso estado. O artesanato capixaba, pouca gente sabe disso, mas é uma referência nacional. Nós temos uma qualidade de produtos aqui, obviamente, de origem local, que é reconhecida no Brasil inteiro, fora do Brasil também. Isso reflete nesse laboratório que nós estamos fazendo em parceria com a equipe da Colômbia. É um programa internacional, porque a Colômbia tem um artesanato potencial muito forte de comercial. E eles fizeram um programa lá. Esse programa foi trazido para o Brasil e três estados começaram a iniciar esse programa, o mesmo programa de artesanato competitivo. Que legal. O Amazonas, que todo mundo sabe a importância do Amazonas. O Ceará também, que tem um artesanato riquíssimo. E nós, o Espírito Santo, que estamos aí já finalizando a primeira fase desse trabalho. Então, esse trabalho que nós fizemos lá recentemente na Amazônia, na divisa com a Colômbia e o Peru. Infelizmente, no mesmo lugar ali onde aconteceu aquela tragédia. O Felipe e o Bruno, né? Exato. Uma semana antes eu estava lá. Olha só. Mas foi um treinamento muito bom com os colombianos. A gente conseguiu entender como que eles transformaram o artesanato deles. E isso está chegando para cá no Espírito Santo. A felicidade que eu posso dizer, como eu falei, eu acabei de vir de piúma, estava fazendo uma oficina dessa lá. Sim. É que a gente já está muito adiantado. Então, a gente está indo muito bem com relação ao que eles estão propondo. A gente já tem muita coisa bem adiantada. Então, eu acho que em pouco tempo o Espírito Santo vai se tornar referência nacional definitivamente no artesanato como competição, como empreendedorismo, não só pela beleza, mas também de dinheiro para o artesão, que é o que importa. Claro, que é o que importa, né? Exatamente. É potencializar o negócio e gerar realmente uma geração de renda. Exatamente. Para esse empreendedor. E o mais legal, né? É uma economia criativa, né? Porque você está falando de criatividade como uma coisa extremamente importante. Exatamente. Também, né? Então, é muito legal isso, né? O artesanato pode ajudar muito. É. E o que é importante, que eu acho que pouca gente lembra, Fabiano, é o seguinte. O artesão, ele é um profissional reconhecido por lei. Existe uma lei que protege o artesão como profissional. Então, você precisa ter um registro, que é a carteira do artesão. Esse registro não é conseguido de qualquer forma. Então, você, para ter essa carteira, você tem que ter habilidades que só um profissional da área tem. Então, a gente entende o artesanato como realmente uma área para se trabalhar, para se empreender, para ganhar dinheiro. E a arte está junto com isso. Então, é muito bonito quando você mistura o talento, a arte, a criatividade, mas com o negócio. E tem uma outra coisa legal também, Juliano, que é como o artesanato está ligado ao turismo, né? Sem dúvida. Eu sempre falo isso. Você vai para um local visitar, né? Faz uma visita, ou em outro estado do nosso país, ou em outros países. Você quer levar um artesanato de lá. Exatamente. Não é? Normalmente é assim, como uma lembrança. Então, o artesanato é uma marca da região. E o nosso estado está muito bem preparado nesse sentido também, porque você tem obras tão bonitas. Vamos citar um exemplo. A Palha de Barro, né? As miniaturas ou as grandes mesmo. A casaca. A casaca. Sim. Então, é uma cultura tão forte. Que, para o Espírito Santo, tem até uma facilidade, porque essa cultura está muito enraizada, né? Eu tenho orgulho de dizer, eu trabalhei no turismo, né? E sempre que eu fazia algum evento, até fora do país, eu levava o artesanato para representar alguma coisa. Hoje, estando no artesanato, eu já penso diferente. O artesanato é o maior garoto propaganda do turismo. É verdade. Ele consegue fazer com que você se interesse pela sua cidade, pelo seu local, pela sua região, só pela história que aquela peça conta, né? Que o artesão conta. Então, a gente tem trabalhado na Adelis muito nesse sentido. Conta nessa identidade, né? Exatamente. A gente tem ficado muito com a Secretaria de Turismo. Onde a gente tem andado, o turismo tem ido junto. Então, é empreendedorismo, é turismo, é negócio, é arte, é tudo isso que a Adelis faz. Bacana demais. Olha, o tempo está chegando ao fim, eu quero dar um serviço mais uma vez. Segunda-feira, na verdade, segunda edição da feira, né? Cultura, artes, sabores e do Empreendedor de Cariacica, entre os dias 23 e 26 de junho, no Trevo de Alto Laje, em Cariacica. Todo mundo convidado, comida gostosa, artesanato, flores, apresentações culturais, uma boa opção para o fim de semana. E parabéns, Cariacica. Parabéns, Cariacica, aí. Eu não sei quantos anos ela está fazendo direitinho. 130, alguma coisa. 100, alguma coisa. 100, alguma coisa, né? É uma cidade até jovem, né? Muito jovem. Muito jovem aqui na nossa grande vitória. Parabéns, Cariacica e parabéns a Adelis também pelo trabalho que tem feito, promovendo o empreendedorismo no nosso estado. Juliano, foi um prazer te receber. Obrigado. Contem sempre com a Adelis, a equipe lá não para de trabalhar, é um orgulho para a gente. Tá, certo. Obrigado mais uma vez. E a você de casa, obrigado pela audiência e também pela companhia. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse simnoticias.com.br. Siga a gente também lá nas redes sociais, arroba recordnews.es e também arroba Fabiano Rossi. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá.